Oi, a maquiagem de hoje é super ultra rápida, é um olho ameixe assim, bem escuro, super rápido de fazer. Se você gostou dessa maquiagem e quer aprender, continue assistindo. Eu vou começar usando o Line & Shine da Aiko. Eu vou usar o Plum, que é um ameixe bem, bem, bem escuro, berinjela mesmo. Vou aplicar em toda a pálpebra móvel. Não apliquei primer, tá? Eu só fiz minha pele mesmo. Passa em tudo mesmo, tipo... Não precisa ser exatamente esse lápis, tá? Pode ser um lápis preto, um lápis verde. É só mesmo a ideia. Só um momento. Eu vou passar o lápis também aqui, a gente, aos cílios inferiores. Assim. É bem rápido mesmo. Eu vou pegar uma sombra marrom. Eu vou usar essa aqui, o Quarteto Sublime. O Estojo Sublime da Natura Diversa. Pode ser qualquer marrom, é que esse marrom é o que mais fica legal com o meu tom de pele. Vou pegar um pincel e desfumar. Esse aqui é o da Revlon, contornos e sombras. E vou esfumar aqui. Não é muito, é só um pouquinho mesmo. Também não vou subir a sombra até a sombrancelha. Desfumei. É basicamente, assim, a ideia da maquiagem mesmo. Não é nada de inovador. Pronto, esfumei. Não precisa esfumar até onde você achar que tá bom. Passar um rímel incolor na sobrancelha. Vou usar o Avon Color Trend. Qualquer rímel incolor faz o serviço. E vou usar nos cílios o Dior Show Iconic. Esse aqui. Passar rapidinho, já volto pra mostrar. Voltei com a maquiagem pronta. O blush que eu tô usando é o Springsting da MAC. Ele é um rosa bem forte. Com brilho dourado. E o batom que eu tô usando é o Frozen da Colos. Rosa bem transparente, na verdade, ele é. Não tem muita cor mesmo. Eu passo bastante pra ficar um pouquinho mais de rosa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem super rápida. Muito fácil de fazer. Você pode trocar os produtos por outras cores. Não tem problema. E é isso. Se inscreva no meu canal e favorita esse vídeo. Tchauzinha.